Conheça Sandy Lopes, um dos destaques da nova geração de enxadristas do Estado. Novo Hamburgo se prepara para a volta ciclística. Uma entrevista sobre patinação com a professora Débora Zanetti. E mais a agenda esportiva e os destaques da semana. Sou jornalista Marcel Berger e esse é o TVA Esportes que já está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza, pela TVA Canal 7. No estúdio, com a gente um dos destaques do xadrez gaúcho Sandy de Castro Lopes e a professora de patinação artística Débora Zanetti. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Bom, e neste final de semana tem final nacional da Copa Brasil de Xadrez Escolar. As partidas serão disputadas no Campus 3 da Universidade da região da Campanha Our Camp. A competição reunirá em xadristas das categorias Sub-6 e Sub-18 masculino e feminino. E entre os participantes, a bicampeã dos Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul, a Sandy de Castro Lopes, que está aqui com a gente. Boa noite, Sandy. Obrigado pela tua presença. Sandy, como é que... Primeiramente, tua trajetória. Quando que tu começou a jogar? E a partir de quando tu resolveu? Alguém te influenciou? Como é que foi essa tua trajetória no xadrez? Boa noite. Eu aprendi o xadrez com seis anos, mas logo depois eu parei. Quando eu cheguei em Alvorada, uma ONG apareceu lá na escola e estava em São de Xadrez e eu decidi participar. E desde então eu sigo jogando. Fazem três anos já. Três anos. Tu disse que a partir do sexto tu começou a conhecer o jogo e tudo mais. Deu uma parada. Como é que a tua vida... Quanto tempo tu te dedica a jogar ali, treinamento para jogar o xadrez? Eu tento treinar em si, no mínimo, ali duas horas por dia. Todos os dias. E quando é um dia antes de um torneio, daí eu aumento mais. Fico mais focada. E também estudo o jogo dos adversários. É difícil conciliar com as aulas? É um pouco, porque tem trabalhos da escola e tal. Mas dá para conciliar. E tu acha que isso te ajudou no colégio? Como é que tu percebe a questão do xadrez para também as tuas aulas? Como é que tu percebe? O xadrez, ele ajuda muito a vida pedagógica. Ele ajuda a focar em matemática, por exemplo. Ele ajuda muito. Acho que depois que eu conheci o xadrez, que eu comecei a focar mesmo nele, eu melhorei muito como aluna. Tu percebeu esse avanço na questão do... Principalmente na matemática é lógica. Eu acho também que é algo que traz muito isso. Tu já consegue fazer, por exemplo, existem os chamados jogos às cegas. Tu já praticaste, já consegue enxergar o tabuleiro na tua cabeça e fazer as partidas? Sim. É mais difícil? É mais difícil, porque chega uma hora que a gente se perde ali. Mas dá para jogar. Bom, tu disse que tu mora em Alvorada, né? Tu te mudou para Alvorada, de onde tu eras? Eu era de Panambi. Panambi, foi para Alvorada. E o pessoal tem jogado bastante xadrez em Alvorada? Tu percebe? Em Alvorada. É uma cidade que tem bastante xadrez. Creio que aqui do Rio Grande do Sul é uma das que mais tem. Tem bastantes torneios lá. Todo mês tem alguns. Muita gente, às vezes, acaba deixando de jogar os games para ir para o xadrez. Não é isso que tem acontecido? Como é que tem percebido isso? Tem acontecido muito, porque lá agora já tem mais xadrez nas escolas. E daí os alunos das escolas acabam se interessando bastante e acabam esquecendo, muitas vezes, dos jogos pela internet e tal. E aí o pessoal vai para o xadrez. Vai para o xadrez. No sábado também, às vezes, deixa de sair para ir para um torneio. Vocês têm grupos, então, que se juntam para jogar o xadrez? Sim, tem torneios sempre ali. Sim. Bom, a questão de São Gabriel, que tem essa final da Copa Brasil de xadrez escolar, né? O que tu pode falar da competição que vai acontecer com a Finanção Semana? Qual é a tua categoria e como é que está dividida essa... É uma competição muito legal, que ajuda muito o xadrez, porque a gente precisa de torneios assim para aumentar a perspectiva das pessoas. Mas também, eu me esqueci. Não, tranquilo. Bom, sobre os teus planos para o xadrez, tu pretende continuar competindo? Como é que tu percebe assim na questão dos jogos para competir? Eu pretendo continuar, porque tudo que eu consegui assim depois, eu conheci bastante coisas, viagens e tal, Foi tudo pelo xadrez e eu também, assim, é uma das coisas que eu mais amo ali, é jogar. Então, eu pretendo continuar. Vai ser então você profissionalizar no xadrez mesmo. Bom, aí eu não sei já. Eu pretendo continuar, eu quero conciliar os xadrez, os estudos, mas não sei se eu quero xadrez, assim, como uma profissão. Bom, o xadrez geralmente, o pessoal, muita gente fica na dúvida, mas o xadrez não tem, o xadrez tem vitória, tem derrota, mas também tem empate. Tem empate. Tem muito empate no xadrez, né? Tem, tem bastante empate. É que normalmente quando as pessoas ali que jogam os torneios têm mais ou menos o mesmo nível e acaba rolando bastante empate. Maravilha. Bom, Sandy, a gente vai dar uma, peço licença para ti, porque a gente agora vai conversar um pouco sobre patinação artística, com a professora Débora Zanetti, professora que dá aulas na equipe 10 do Esporte Clube São José, também em outras escolas. Está preparando um espetáculo sobre rodas de final de ano, que é ainda nesse mês de novembro. Tudo bem? Obrigado pela presença novamente. Boa noite, Débora. Obrigada pelo convite. Os preparativos desse espetáculo? Ah, estão a mil, né? A gente tem uma escola que inclui quase 150 atletas, crianças, e aí formar todo um espetáculo que inclui várias apresentações com temas diversificados, fazer figurino. É todo um preparativo bem específico para um evento para agradar, né? Digamos, contemplar as famílias, os parentes, os amigos das nossas patinadoras. Lembrando que, né, a gente final de semana, é no outro final de semana, né? É no outro domingo, no Sesc da Protássio Alves, às 19 horas. Às 19 horas. Isso. Isso participam crianças, adultos? É, a patinação é um esporte bem amplo, assim, de diversidade de idades, né? As crianças podem começar a partir dos três anos. Eu sempre digo que a criança estando firme do corpo, ela já pode começar a patinar, né? Ela vai começar a desenvolver um outro tipo de equilíbrio mental, né? Diferente de caminhar, mas ela já pode começar a patinar. E a sensação de patinar é uma sensação de liberdade. Então, é difícil alguém que patine e que, ah, lá sei eu, cheguei com 30, 40 anos, não gosto mais de patinar, né? Talvez modifique a maneira como tu patina, né? Não vai mais fazer uma aula, alguma coisa desse tipo. Mas aquelas pessoas que patinaram sempre vão querer botar um patins e ir para o gasômetro, andar num calçadão, porque a sensação de patinar é uma sensação de liberdade, assim, aquele vento batendo no rosto. E isso é super gostoso. Então, não tem idade, né? As crianças que não têm medo, elas iniciam bem pequenas e aí elas estão naquele processo de descoberta, tudo é muito novo. E os adultos, eles permanecem porque é uma sensação boa. A equipe 10, ela dá aulas para adultos e para crianças, né? Sim, para adultos e para as crianças. A gente já tem até, aproveitando o gancho da competição aqui da minha colega, a gente tem crianças de 3 anos que já fazem competição. Já entram em pista, né? Encaram juízes. Olha só. Todo um público, uma plateia, porque daí elas são pequenininhas, elas são mimosas, o ginásio vem abaixo, né? Todo mundo batendo palma. Então, é bem interessante, assim. Maravilha. Bom, até a Sante falou dos benefícios do xadrez. Mas, os benefícios da patinação para uma criança e depois para a vida adulta, quando ela vai se encaminhando, assim, o que a gente pode falar desses benefícios? Ah, eu sempre digo que os benefícios da patinação ou de qualquer... O primeiro benefício que eu encaro, assim, do esporte em geral, é porque ele te tira de muita ociosidade, né? Hoje em dia, as crianças estão muito ociosas. Eu que sou professora há muitos anos, as crianças ficam muito no mundo virtual e deixam de viver um pouco o mundo real. Então, quando tem qualquer esporte, qualquer coisa que a criança se movimente e que seja real, né? Que traga benefício físico, mental. Eu acho que tudo isso, hoje em dia, é válido, né? Porque cada dia que passa, as crianças, elas se perdem nesse mundo de um faz de conta que, muitas vezes, nem existe, né? Então, além disso, a patinação é o segundo esporte mais completo que desenvolve qualquer coisas físicas, né? Desenvolve lateralidade, postura, equilíbrio, porque é um esporte que mexe com todos os membros do teu corpo, né? Então, a criança vai sendo trabalhada, ela vai se desenvolvendo. Hoje, a gente percebe, quando tu pega um aluno mais adolescente, tipo 10, 12 anos, eu consigo perceber exatamente crianças que vieram de creche, né? Que são crianças que são pouco trabalhadas, assim, algumas vezes não são muito motivadas, né? E aí, essas crianças, a gente tem que fazer todo um trabalho de desenvolvimento de algumas percepções corporais, né? Sim. Bom, lembrando, então, serviço, é dia 24 de novembro, o show, no Sesc. No Sesc, da Protássio Alves, ali, né? Na sede campestre, agora deles, que eles chamam. Ingressos ou entrada franca? Não, os ingressos custam 30 reais, já estão bem no final, né? O pessoal ainda, quem correr, né? Que pode adquirir os ingressos? É, geralmente pode, se alguém que não tem acesso aos nossos patinadores, né? Não conhece nenhum dos nossos patinadores, pode nos mandar uma mensagem no Face para adquirir. Não tem problema nenhum, a gente dá o retorno e garante o seu ingresso. Maravilha. Débora Zanetti, obrigado pela tua presença aqui. Bom espetáculo, dia 24. Sandy, obrigado. Boa competição no final de semana aí. Boa sorte. Obrigado. Obrigada. O TVA Esporte faz agora um rápido intervalo, mas é bem rápido, a gente já volta. Está estreando a nossa presença aqui nesse cenário diferente? A gente também pratica esporte e entra em campo. Estamos no mundo da bola, dos negócios, do lazer e em vários outros mundos. Trilhamos o nosso próprio caminho, aonde quer que seja. Trilha de letras, ideias, desafios e soluções. Temos boas histórias em formas inteligentes de cantá-las. Criamos e consumimos poesia, ficção e todos os gêneros. Quando temos apoio e acesso, podemos tudo. Sem medo, sem amarras e sem censura. Estamos na música em todas as notas, tocando, compondo, ouvindo e cantando. Todos os ritmos e todas as bolsas. Estamos aqui, ocupando os lugares com você, incluindo e não separando. Estamos juntos, pessoas de todos os jeitos, em harmonia, no programa especial. Vem com a gente nessa nova temporada conquistar ainda mais. Programa especial, todo sábado, meio dia e meia, na TV Brasil. Para evitar o desperdício, quando chover, coloque um vasilhame na ponta da calha que recebe a água do telhado. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Estamos de volta com o TV Esportes e vamos falar um pouco de futsal. A ACBF não derrotou o Pato, está fora da Liga Nacional da modalidade. A equipe paranaense havia vencido por 3 a 0 o jogo de ida e precisava só de um empate no último sábado em Carlos Barbosa. E a igualdade no placar veio nos últimos segundos da prorrogação. O futebol de salão é um dos destaques esportivos do último final de semana. O gol de João Sala, cobrando tiro e livro no final do primeiro tempo, igualou o playoff em favor do time laranja, transferindo a decisão para o tempo extra. O resultado garantia a vaga nas semifinais para o time de menor campanha. A ACBF, que segurou a vitória até o final da prorrogação. Até que Di Maria, atuando de goleiro linha, cobrou rapidamente o tiro de meta, correu para o ataque. A representação do Pato Branco foi trocando passes e a bola chegou livre para o artilheiro de Luvas, que dentro da área não vacilou. Gol de empate e classificação com festa paranaense. Da quadra para os gramados, Pelotas e São José de Porto Alegre decidem neste final de semana a primeira edição da Copa Selverardi. O Zequinha se classicou eliminando o Inter B com um 3 a 0 no jogo de volta das semifinais, jogado lá no Passo da Areia. Na partida de ida, havia aplicado 5 a 1 nos colorados. Já o time da Zona Sul chegou às finais com um empate em 1 a 1 com o Caxias lá na Boca do Lobo. No primeiro jogo, vitória pelotense por 1 a 0. Agora o futebol jogado com as mãos. Em jogo válido pela terceira rodada da Copa RS de Futebol Americano, o gravataí Spartans encarou o Juiz Drones no último sábado no estádio do Grêmio Esportivo Nacional e venceu pelo placar de 33 a 13. No rugby, o farrapos de Bento Gonçalves levou o 18 a 14 do pole em São Paulo e está fora das finais do Campeonato Brasileiro Super 13 da modalidade. Os gaúchos chegaram a virar o placar no segundo tempo, mas o time da casa fez valer o mando de campo e venceu. A decisão está marcada pelo dia 23 deste mês contra o time paulista do São José. Redição da final do Brasileiro de 2018. A semifinal entre Poli e farrapos serviu de preliminar para a vitória da seleção brasileira contra Portugal por 26 a 24. A Associação Leopoldina Juvenil sediou neste final de semana em Porto Alegre o Monte Bravos Sêniors Internacional de Tênis, a Copa Ione Borba Dias. A edição deste ano, da já tradicional competição, foi a de número 34. No sábado e no domingo foi disputado o primeiro torneio Interclubes entre academias de beach tênis. O Inside, de Santa Cruz do Sul, ficou em primeiro lugar, superando a Planalto Beach Sports na segunda posição. Bajé sediou neste final de semana a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de BMX Racing. É a penúltima competição do ranking gaúcho de 2019 para a modalidade de bicicloss. Elison Rodrigues chegou em primeiro lugar na prova da categoria Elite. Ele pilota para a equipe LC e BMX de Campo Bom, que conquistou outros 10 títulos em Bajé. A última etapa do gauchão de BMX Racing está prevista pelo dia 7 de dezembro, e Venan Suárez. Vamos continuar falando de bicicletas. Bicicross Racing, Freestyle, Mountain Bike, Downhill. Aqui no estado é forte a prática dos mais diversos tipos de competição em cima de uma bicicleta. E dia 24 de novembro, por exemplo, tem ciclismo de estrada, é a Volta Ciclística de Novo Hamburgo, e quem está organizando é a Associação Ciclística do Vale dos Sinos, a CIVAS, presidida pelo Roberto Leite Rodrigues Júnior, que está conosco aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela tua presença conosco aqui. Boa noite. Obrigado. Vamos falar então sobre essa competição que está acontecendo lá em Novo Hamburgo, que vai acontecer no dia 24 de novembro em Novo Hamburgo, a partir das 8 horas da manhã, não é mesmo, Alberto? Isso aí. Isso aí. É uma competição que nós conseguimos trazer para o calendário gaúcho. Novo Hamburgo já não sediava há 15 anos uma etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo, e conseguimos aí com a parceria, a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Ismel e a Federação Gaúcha trazer esse evento para o Vale dos Sinos e Novo Hamburgo no dia 24 de novembro. E qual é a dificuldade de conseguir realizar um evento desse, desse tamanho? A estrutura, o que dá para dizer? Bom, o ciclismo de estrada, como é chamado, a dificuldade hoje é conseguir liberações de estrada para praticar o ciclismo de estrada. Então, a nossa prova vai ser um circuito fechado, na Avenida Vereador Adão Rodrigues. É um circuito de 2.600 metros, plano, um pouco de subida, então tem algumas dificuldades. Mas o grande problema maior hoje é conseguir rodovias para realizar provas de estradas. E claro que toda a parte estrutural, que envolve patrocinadores, incentivadores, apoiadores, para criar um evento desse porte para trazer para a nossa cidade. Para a cidade, para a região, Rio Grande do Sul e tudo mais. Bom, a gente está com alguns equipamentos aqui. A gente podia falar, vai continuar falando das competições e tudo mais, mas até uma curiosidade sobre os equipamentos que são utilizados no ciclismo profissional. É uma bicicleta que a gente pode perceber. É diferente, né? Sim. E até os equipamentos de segurança, a sapatilha e tudo mais. O que você pode conversar e falar para a gente? Bom, o ciclismo é praticado pela bike que antigamente chamava caloidez, né? Quem teve a infância aí a sua caloidez. A estrutura é muito parecida, né? Roda maior, pneu menor, né? Claro que a tecnologia hoje vem desenvolvendo, mês a mês, lançando coisas novas, né? Hoje nós temos aqui uma bike em fibra de carbono, que está pesando menos de 7 quilos, né? Vem rodas em fibra de carbono. O ciclismo agora de estrada, ele já está vindo com freio a disco, que melhora a performance da frenagem, né? Então é uma bike que ano a ano está desenvolvendo cada vez mais, diminuindo o peso, melhorando performance, rigidez, né? Então é uma bike que é muito boa e essas linhas são importadas, né? Muitas vezes delas, né? Temos marcas nacionais também, mas a grande maioria é importada. Isso é de velocidade. Sim, essa é de estrada. Podemos usar em circuito de velocidade, no caso onde vai ser prova de Novo Hamburgo, ou de estrada, é o mesmo modelo. Temos também o ciclismo de pista, né? Que é o circuito oval, que é uma bike muito parecida com essa, só que não tem freio e não tem câmbios, né? Então não tem nada, é totalmente limpa, né? Bom, os equipamentos aqui, a sapatilha, o capacete... Hoje a importância, para quem está fazendo esporte e ciclismo, independente se for em nível de competição, se tu vai dar um passeio na cidade, eu indico um capacete, né? Para a sua segurança, né? Mas esse é de competição. É, esse é um capacete exclusivamente mais aerodinâmico, né? Ele tem uma tecnologia também, tem até um sensor, quando você bate a cabeça no chão, ele tem um sensor que acusa para o celular da pessoa que tu indica, né? Que tu sofreu um acidente. Então, claro que é um capacete com uma tecnologia muito grande. Mas os capacetes são muito parecidos, né? Esse aqui é mais aerodinâmico específico para a competição, né? Então, eu indico muito o capacete, né? Eu acho que não devemos sair sem capacete. Sim, certamente. Isso aqui é uma sapatilha, muito parecida com uma chuteira, né? Ela tem um taco especial embaixo. Até o pessoal, dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é um taco, né? Prende ali no pedal. E é onde prende no pedal e nós ficamos fixos, né? Isso melhora a pedalada, né? Não deixa ter o desalinhamento do pé, né? Então, potencializa mais a pedalada também, né? Então, é fundamental a sapatilha para nós também, né? E além ainda, a roupa específica, a roupa mais colada, né? A bermuda com forro de proteção, as luvas, né? Ciclímoso, a gente não usa a cotoveleira, a joelheira, né? Mas, o mínimo que a gente tem de proteção é o capacete e a luva, né? Bom, já foste campeão brasileiro, né? Sim, sagrei agora campeão brasileiro master. Esse ano, novamente, já tinha sido em 2014. Já fui vice-campeão brasileiro júnior também. Então, esse ano, eu consegui mais uma camisa para o nosso estado e ter campeão brasileiro, né? Maravilha. Só dando um resumo sobre o que a gente está apresentando aqui. Aquela ali foi uma das competições no Uruguai, né? Essa aqui, para mim, foi nesse ano... Paraguai, lógico. É no Uruguai, no Uruguai. Eu tenho 33 anos de ciclismo já, mas uma das minhas... Uma conquista muito especial para mim, né? Que eu corro quase todas as etapas no Uruguai. Qual a sua competição foi? Foi em um Grão Fundo, New York. Que é uma prova de longa distância, 170 quilômetros. 170 quilômetros. Foi em Punta de Leste, com 480 atletas. E eu ganhei na categoria geral, né? Foi o primeiro colocado na geral. E, com isso, me abriu muitas portas, né? Eu acho que é uma prova com uma grande... Tem uma grande extensão de mídia envolvida, né? Porque o Grão Fundo New York, ele inicia... A primeira prova foi feita em Nova York, né? Então, hoje tem vários locais no mundo. E eu, com essa vitória no Uruguai, agora que tive em março, eu ganhei um convite para correr em várias etapas no mundo todo, né? E agora, em março, do ano que vem, estaremos lá de novo defendendo o título. Olha só! Bom, fazendo, então, o serviço, dia 24 de novembro, a nova etapa do Ranking Gaúcho de Ciclismo Novo Hamburgo. Pessoal, todo mundo convidado. É isso aí, eu acho que quero deixar o convite aqui. Pode acessar a nossa página, mostrar o cartaz aqui. O Facebook é Equipe Ascivas de Ciclismo, né? Está lá todas as informações, né? E agradecer aqui ao programa, à TVE, que é a nossa parceira também, aos apoiadores, patrocinadores, né? Que, graças a Deus, em pouco tempo, 25 dias para fazer o evento, nós vamos fazer um belo evento. Dia 24. Roberto Leite Rodrigues Júnior. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Agradeço. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Uma ótima noite. Boa noite. Obrigado. E no próximo sábado, dia 23, a Confederação Brasileira de Ciclismo promove mais uma prova de biciclose aqui no Estado. Bikers de todo o Brasil têm um encontro marcado em Santa Cruz do Sul, onde acontece a quinta e última etapa da Copa do Brasil, de BMX Race. ciclistas dos sete mais de 40 anos vão saltar e pedalar a toda velocidade e área atrás do último título nacional da temporada. Agora vamos dar uma espiada no que mais acontece nas pistas e quadras do Rio Grande afora neste final de semana. confere na agenda esportiva do TVA Esportes. E termina neste domingo em Campo Bom mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Hockey Indoor. A competição reúne equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. E neste domingo é a vez das gurias do futebol americano. O clube serrano de Carlos Barbosa cedia mais uma etapa da Copa RS Flag. E o time da casa, o Carlos Barbosa Chimangos Flag, abre a rodada às 9h20 da manhã contra os Chacais Flag. Quem perder enfrenta as meninas do Soldiers Flag às 1h20 da tarde e quem vencer vai enfrentar o Soldier às 4h. Queens Flag e Lions Flag jogam às 10h40 da manhã e às 2h40 da tarde. A última etapa do circuito de tênis gaúcho 2019 vai ser realizada no dia 21 de novembro no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre. Interessados podem se inscrever até o dia 18 de novembro. E até a próxima quarta-feira também estão abertas as inscrições para o Sesc Triatlo 2019. A competição, marcada para o domingo, dia 24, em Tramandaí, vai reunir atletas de três modalidades esportivas. Natação, ciclismo e corrida. TV Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações, mais esportes aqui na TVE. No sábado, às 7h da noite, com a Superliga de Vôlei Feminina. A partida entre Osasco, Aldax e Esporte Clube Pinheiros. No domingo, pela Superliga Masculina, às 8h da noite, tem SESI, São Paulo e Pacaembu. Antes, no sábado, às 11h da manhã, São Paulo e Corinthians decidem o Paulistão de Futebol Feminino. Tudo isso aqui na TVE. Não tem como perder. Uma boa noite, bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.